E agora há pouco a gente estava falando desse momento difícil, momento de pandemia mundial e, é claro, sempre lembrando que muitos setores não param, não tem como parar. A gente tem agora a mensagem da Síntese AgroScience Campos Verdes. Quem depende da natureza como nós, lida sempre com as diversidades. Dentre todas, secas, temporais, pragas, esta parece ser a pior. Nunca vivemos um desafio assim. Mas cuidamos e vivemos do campo. Somos agricultores. Nossa luta diária é para produzir alimentos e nutrir a esperança. Por isso, hashtag, o campo não para. Estamos preocupados com a saúde de todos os envolvidos, mas nossa missão é maior. E com todo cuidado e responsabilidade vamos seguir nesta batalha. Na certeza de que este é mais um desafio que vamos conseguir superar. Assim, como sabemos que o sol vai nascer novamente, que o solo se renova e as plantas vivem em seus ciclos, essa tormenta vai passar. Força agro. Juntos vamos nos reencontrar no campo. Síntese AgroScience. Soluções tecnológicas para o futuro do agro. legenda do agro.